Salve rapaziada Vamos que vamos Mais um videozão daquele jeito E rapaziada Hoje a gente começa O projeto Da CB Twist rapaziada É isso mesmo, hoje a gente vai começar Aquele projetinho top, beleza Que faz tempo Que a gente tá pra fazer Esse projeto na CB Twist, sendo que É questão de tempo Que eu não tenho, mas mano Já deu cara, eu tenho que arrumar tempo Pra fazer essa CB Twist Tá ligado, eu quero cobrir ela Quero proteger a pintura dela e também Personalizar, quero fazer uma parada Diferente, tá ligado Gente, eu vou fazer aqui o projeto Da CB Twist 2022 Entendeu mano Sendo que de um modo diferente Do meu jeito, tá ligado Não vou fazer exatamente Do jeito que é a CB Twist 2022 Mas eu vou fazer do meu jeito Sendo que quase tudo vai ser o projeto da CB Twist 2022 Sendo que eu vou lançar cores diferentes E alguns traços diferentes Mano, com adesivo Beleza mano Vai ser tudo 100% com adesivo A personalização Então Vamos embora rapaziada Eu vou tá fazendo por partes Beleza Essa personalização Porque Não vai dar tempo de fazer tudo Tipo Num dia só Num vídeo só Que é muita coisa E Trabalhar com personalização De moto Com envelopamento Requer tempo Beleza mano Olha mano Caminhão entrou com tudo aí Vixe Maria E cara Requer tempo E Eu vou fazendo Gradativamente É bom que vai Que vai dar tempo De vocês também Comentar O que é que vocês acham O que é que eu deveria Colocar mais Tá ligado rapaziada É sempre bom Um Um Assim Uma direção também né mano De vocês aí Tá ligado Então Um Uma sugestão É sempre bem vindo né Quase que eu não falo Então é isso rapaziada Tô indo pro trabalho agora E hoje a gente vai começar Pelo menos A Fazer a arte dela Tá ligado Eu Eu já tinha feito a arte dela Sendo que É Eu não sei se eu salvei Ou Se Se tá em algum pendrive Não sei mano Eu acho que eu Eu acho que eu salvei Eu não lembro Se eu não salvei Tem problema não A gente monta De novo Beleza E é isso Vamos que vamos Chegando aqui no trabalho E já quero que vocês mano Deixem aquele joinha aí pra nós Beleza Que é muito importante Aqui pro canal O joinha de vocês Beleza Porque aí Só assim o canal cresce O Youtube divulga pra mais pessoas E a gente Cresce junto Beleza rapaziada Vamos que vamos Beleza Muito obrigado Pra quem tá chegando agora Quem se inscreveu Exatamente agora Valeu mesmo Seja bem vindo E vamos que vamos Uh Olha o buraqueiro Aqui já Eita Eita Tá isso rapaz Mano Vai ficar linda Linda demais A CB mano Tá doido Eu tô Tô ansioso Demais Pra personalizar logo ela Deixar ela daquele jeitão Rapaziada Na moral Pelo projeto Que eu tô em mente De fazer Ficar top Beleza Então eu tô chegando Aqui na loja E hoje a gente Já vai começar A fazer alguma coisa Beleza Deixa eu só aqui Abrir a loja E aí já A gente volta Bom rapaziada Já estamos aqui Na loja Mano Já passou Um bom tempo Beleza rapaziada Já tá quase Finalzinho da tarde Já tá finalzinho da tarde Já vai dar 5 horas Mano Trampei aqui Pra caramba Já fiz alguns trabalhos E só agora Eu tive tempo Mano De fazer De terminar a arte Aqui Da moto Porque Eu acabei não salvando A arte Tá ligado Mano Então Fiquei na mágoa Mas ainda bem Que o Caroline Achou a arte aqui Que eu peguei da moto Né mano E eu montei aqui Do meu jeito Que eu quero Tá ligado Então rapaziada Vou mostrar aqui a vocês Montei dois modelos Beleza Aliás Os dois modelos São iguais Sendo que muda Alguma coisa Num 250 Tá ligado Só a cor Que eu mudei Mas E tirei também Alguns detalhes Que eu vou mostrar A vocês aqui Qual foi o detalhe Que eu mudei Tá ligado Mano Vou até botar aqui Que eu tinha apagado Mas vou botar aqui De novo A moto original Beleza Então vamos lá Bom pessoal Esse aqui é o primeiro modelo Beleza Se liga aqui O nome CB Twist Aqui atrás Na rabetinha Beleza CB Twist Beleza Na cor preto Com prata Não quero branco Botar preto Com prata Aqui tem um detalhe Né Essa aqui é o mesmo Da minha Isso aqui eu Tampei As artes originais Dela Entendeu Pra botar Essa arte aqui Então ó Coloquei Essa artezinha aqui Beleza Essas duas faixinhas Na rabeta Que eu achei muito legal Também tem na Tudo aqui Tem na 2022 Beleza Tudo aqui E a arte do tanque Eu achei muito top Com esses 250 aqui E essas Essas linhas Tá ligado Essas faixas Achei muito top Agora o que eu achei Mais top Foi essa faixa Dando continuidade Até o paralama Rapaziada Você tá vendo Que as duas faixas aqui Dando continuidade Até o paralama Então eu vou fazer Isso na minha Rapaziada Beleza Aqui tem uma arte Original da minha Eu tampei Joguei só a faixinha Tá ligado Aqui tem o A faixinha do paralama Sei que aqui tem o nome ABS Beleza rapaziada E Só mano Beleza A outra arte aqui Essa daqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Que é a segunda Opção Beleza Só muda o que É O CB twist Que aí vai ficar preto Não O CB twist não O 250 Preto E esse aqui 250 Vermelho Aí eu tô em dúvida Se eu deixo ele preto Ou vermelho Tá ligado Agora aqui A arte original Da moto Beleza mano A arte original Da moto Tem esses Como é que eu posso dizer Esses grafismos Aqui embaixo Tá vendo Esses quadradinhos Esses escados Tem essa paradinha Tem essa paradinha aqui Beleza Aqui também Já muda a cor Já é preto Com 250 Branco Essa faixinha branca É Aqui também Tem uns Tracinhos aqui Também Aqui na No paralama Também tem E aqui atrás Já não tem Já aqui Já é Abre toda Toda branca E A faixinha aqui Em duas cores Sendo vermelho Com preto A minha lá Botei prata Com preto Beleza Eu sou CB twist Aqui tá Branco Tá preto Com vermelho E na minha Coloquei preto Com prata Beleza rapaziada Olha aí Já vem que Não tem a paradinha Daqui Eu não quero Pô Né mano Eu quero fazer Uma parada Diferente E a asinha Da ronda Aqui Eu botei Na cor prata Também Não vou tirar Esse detalhe Aqui Eu vou deixar Beleza rapaziada Vou deixar ele E é isso mano Eu tô em dúvida Se eu deixo Dessa forma aqui Beleza Ou Dessa forma aqui Com o 250 Vermelho O que vocês me digam Rapaziada O que vocês me digam Aí mano Na moral Eu tô Esse vai ser o projeto Mano Entendeu Se tiver mais Alguma coisa De acrescentar Aqui A faixa Da 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 cara Aqui Vai continuar Beleza A minha já tem Tá ali ó Já tem a faixinha Já Que é Vermelha Beleza E E é isso mano Agora eu tô em dúvida Se eu deixo Assim Ok Ou se eu deixo Assim E aí O que é que tu acha Qual dessas duas Deixa eu botar aqui Pra tu ver Ó Com 250 Vermelho Ou 250 Preto Fica na dúvida Não fica não E aí Eu não sei Ai duas Ficou bonito Né Ai duas Ficou bonito Essa aqui é a arte original E é isso Eu não sei Qual é que eu boto Ai meu Deus do céu Tô na dúvida Rapaziada Na moral mano Mas quer ficar louca Vai mano Entendeu mano Eu sei que tem muita gente Que gosta Da arte Da CB Twist A 2019 Original Bonita Beleza Eu vou chegar lá Pra vocês Vou chegar lá perto da moto Bom Vou mostrar aqui a vocês Mano Assim Eu acho essa arte dessa moto Muito bonita Dessa forma que tá Mas eu quero mudar Entendeu rapaziada Quero mudar Quero fazer uma coisa diferente Vou aproveitar que eu vou envelopar O tanque A rabeta dela A tampa lateral Também do tanque As carenagem Beleza rapaziada Eu vou envelopar As carenagem vai continuar do jeito que tá Beleza Vai continuar vermelha O tanque vai continuar preto Só tô em dúvida Numa coisinha Que é no paralama E na cara dela Se eu deixo preto Eu mudo pra vermelho Beleza Então Vai continuar dessa mesma forma aqui A tampa aqui Vai continuar vermelho Essa tampa aqui de trás Vai continuar vermelho Beleza O tanque vai continuar preto Eu vou permanecer Com esse detalhe aqui Beleza Vou permanecer com ele Agora tô em dúvida aqui Das bananinhas Se eu deixo as bananinhas pretas Ou deixo vermelha Tá ligado O preto é o original dela Aí joguei a faixazinha vermelha Beleza Não tô em dúvida Se eu deixo assim E o paralama Eu tô em dúvida Se eu deixo preto Ou se envelope De vermelho Entendeu mano Eu tô naquela dúvida Na moral Que eu não sei mano Entendeu Aqui já tá certo Aqui vai ser Tá aqui preto E as canagens vermelhas Porque essas canagens Essas duas canagens vermelhas aqui Eu não posso mexer nelas Eu não posso mudar a cor Eu posso mudar qualquer arte Mas a cor predominante Tem que ser o vermelho Por causa do documento Um documento que predomina Nessa moto Essas duas carenagens Beleza Aí eu tô naquela Né rapaziada E também Eu já ia esquecendo Eu vou colocar também Fitas Beleza mano Na No jogo de roda Beleza Meu jogo de roda Já tá indo embora aqui A cor Esse meus cachorros Mijando mano Beleza Aí eu vou ter que dar Um brauzinho aqui Com a tinta Com a tinta E dar um brauzinho Um spray mesmo Só pra Beleza rapaziada Aí eu tô Pensando Também jogar Fita de roda Na Na lateral Ou Ou Envelopar Só a lateral Dessa roda aqui Todinha Beleza Já vai aproveitar Que vai proteger também Dos cachorros Mijar Entendeu mano Então Se eu envelopo também Só isso aqui A lateral todinha De vermelho Deixa só isso aqui Preto Tá ligado Essas paletas aqui Também tô em dúvida Mas ia ficar louco Hein mano Ia ficar louco Se eu envelopar Essa lateral Todinha da roda De vermelho E jogasse umas fitinhas Fininhas assim Na cor prata Que vai ser a cor Que vai combinar Com o tanque Né Aquela cor da arte lá Mano Ia ficar louco Mano Vai combinar também Com o jogo de parafuso Né mano Das capinhas de parafuso Tá ligado Rapaz Eu tô pensando Rapaziada Na moral Sinceramente Tô pensando também De dar uma personalizada Nessa região aqui Que eu tô achando Muito simples Tá ligado Mas eu não sei ainda O que é que eu vou fazer aqui Mas eu tô pensando Em personalizar Devagarzinho A gente vai Né mano Aos poucos Deixando a motozinha Do jeito que a gente quer Ela já tá do jeito Que eu quero Mas eu quero mudar agora Que já vai fazer um ano Que eu tô com ela E agora eu já quero Né Ela vai completar Ano na minha mão Já quero dar um presente A ela Quero dar uma roupa nova A ela A CBzona Cabulosa Beleza E lembrando Eu vou colocar logo No canal Em alguma parte Aqui Não sei E também botar o nome Né CB Cabulosa Eu tava pensando De botar aqui Rapaziada No lugar De CB Twist Botar CB Cabulosa E aí Carro massa Não Comenta aí Tá ligado O capacete também Eu vou mudar Meu capacete Vou fazer uma arte louca Nele Combinando com a moto Beleza rapaziada Vou fazer mano Uma arte bem top Ele tem umas curvas ali Que eu já tô vendo daqui O que é que eu posso fazer nele Beleza Como eu trabalho Com o envelopamento Rapaziada Já faz algum tempo Né Então vai ser mais fácil Beleza Porque eu já tenho Ideia na minha cabeça O que eu posso fazer Né mano De personalização Na minha moto Entendeu Já Já fui Uma várias personalizações De várias motos De clientes Então na minha moto Já fica mais fácil Né mano De fazer E também Os meus gostos Né rapaziada Então é isso Essa moto aqui Vai ser a moto propaganda Rapaziada Quero fazer uma parada Que divulgue o meu trabalho Né mano E que ela chama atenção Quando os clientes Vê Pô Caraca Ficou top Quero ir fazer também E assim vai Entendeu Não só numa CB Twist Mas sim numa fan Numa titã Vai chamar atenção Mano O que eu vou fazer Nela vai ficar top Beleza Mas de primeira mão Vai ser aquela arte ali Então gostaria que vocês Voltassem Volta aí um pouquinho O vídeo Vê lá de novo Beleza Qual das artes aí Vocês gostou mais E é isso rapaziada Vamos ver o que é que vai dar Beleza Mas é isso Então Vou ficando por aqui rapaziada Esse foi o vídeozão Espero que vocês tenham gostado Beleza Foi um vídeo bem rápido Mas É Só pra iniciar mesmo Esse pontapé Né Pra gente começar A personalização Da CB Twist Que faz muito tempo Que eu quero fazer Desde que eu comprei ela Curti bastante ela Assim Agora a gente vai mudar Um pouco Beleza Então é isso Valeu rapaziada Tamo junto Deixa aquele likezão Valeu E fui Tchau